Chuyru, Chuyru, Deus, primeiro rei, não queria, mas não errei. A gente escreve o meu nome novamente no livro da vida. Quantos nomes já foram apagados no livro da vida? A Bíblia diz que Deus é misericordioso, orgânimo. Mas ela diz também que eu sou o Deus que me irei todo dia. Paciência tem limite. Chega um dia, meu querido, que não tem mais como. É tipo Ananias e Safira. Quantas mentiras que Ananias e Safira, mentiras, quantas? Quantas? Mas é que chega um tempo, Deus, é hoje. É hoje que o ar da tua sepultura. Quando me dica os apóstolos, é, eu dei tanto. E não deram tanto. Cai agora, fulminado. Aí a misericórdia de Deus, ó, surgindo. Ei. Eu estava pregando no começo. O Deus me ensou que o corpo me deu o Deus. Eu vi. Eu vi um obreiro com um pé gerar um laço. Um laço de pecado. O amor do tempo. O que eu passo? Eu olhei pra trás e Deus mandou falar. Eu falo. Falei. Eu bato na igreja. A igreja ficou. E hoje é o que o último dia. Deus mostrou um Outro desce Alguém entra no outro Não é atual, é o corpo Veio os trinta para baixo Para vocês verem Como estão as nossas igrejas Como estão o mundo Muitos perderam Sabe? A razão O que era fecado ontem, hoje não é mais Ah, porque depois eu Dar um curinho A grama do vizinho É a mais verde, não é verdade? Deixa eu falar um pouquinho sobre pecado Para você Eu trabalhei na rádio Eu fiz cá uns dois anos e meio E um dia eu cheguei numa segunda-feira lá Um dia aborrecido O telefone toca Quando o telefone toca Eu escuto aqui todo mundo Chorando, sabe? E eu ainda estava bem O telefone E veio a voz do Senhor Não desliga Não desliga Se tu me ligar eu voltei contigo Aí, nossa, de imediato já Soltou a tensão O Senhor falou Uma mulher chorando Há nove anos Levando Levando o espira na cara E levando o tapa na cara E sendo feina Ela chorando Acabei de levar um soco na cara E com a espira E de sair Para a casa de construção Só que eu não quero me separar Porque eu conheço a palavra Uma mulher Demente a Deus E fiel a Deus Aí Deus fala Na hora que ela conta Deus fala Diz para ela Que eu vou tratar com ela Eu digo Nós vamos orar para Deus Fazer algo Eu acho que Deus vai tratar Vamos orar, vamos A gente ora Faz a oração Passa Não dá um mês Não dá Ela liga para mim Acabei De colocar ele na sepultura O que que houve? Me deu um soco Deu uma cuspida em mim Saiu da casa de constituição Tomou todas No caminho de volta Do carro Há mais de 100 horas 120 Bateu no posto Tipo Só morreu ele Sabe A mão de madeira Toda dessa Para passar a eternidade Sabe que no céu E no inferno A nossa consciência Fica mais Consciente Do que aqui Os nossos sentidos São mais aguçados Do que aqui E lá no inferno Além do fogo Principal tormento Para ser a tolerância Puxa Eu tive uma oportunidade De nascer de novo E fazer tudo diferente Passa mais uns três meses Ela me liga Ele era aposentado Ela ficou aposentada O carro tinha um seguro Bem alto Lá tem um cascar Bem grande Ela conheceu um viúvo Também aposentado Felizes para sempre O melhor de Deus É para quem É fiel E olha O tempo de água Trabalhando hoje O mundo da nossa Deus foi colocando Isso no meu coração Deus mandou Dizer isso Para a igreja No mundo No mundo Existem quatro tipos De aranha Venenosa No mundo Na nossa região Aqui tem três A minha fonte Não é a internet É o Instituto Mutantã A lei mais Vermosa Aqui são três A mamó A viúva negra E a mais venenosa Da nossa região A armadeira Da barradeira A lei mais velenosa Mas o mundo A mais venenosa Do mundo Só tem na australha A teia de sunil Ela tem uns Vinte e poucos Centímetros De diâmetro Por que teia de sunil? Ela faz uma teia Vão tornado No sunil Uma boca bem grande Entre os trinta centímetros Para dentro Lá De nuvem Só que ela fica lá Dentro escuridinha Bem escuro O inseto Quando passa Ele cai bem no comecinho Do sunil Bem no comecinho Ali o inseto Tem a chance De se ver Um nível em lipo Fugir Mas a aranha Lá tem Onde ele não pode ver Libera uma química Gostosa da teia Tipo Está perigoso aqui Mas está gostoso Aqui está bom Está perigoso Mas está gostoso Aqui está lindo E a aranha vai Soltando a química E mais um inseto Quer se aprofundar Para dentro do vinho Só que lá Dentro ele não sabe O que ele espera ainda Ele compraça A aranha como o diabo E a teia Armadilha como o diabo O braço do poço Só que quando o inseto Chega na metade Passou na metade Ele não consegue mais voltar Está todo encantado Pelo poder Da química Da aranha Aquela aranha Se apropela Do inseto Num piscar de olhos Coloca o veneno Dentro do inseto O inseto fica A casa inteiraça Só que o veneno Vai dissolvendo Todos os órgãos Vitais Assim é o diabo Da vida O grego Ele sabe Que é pecado Sabe Que é pecado Tanto Para o ténio Quanto para a corrupção E tanto para lograr Sabe Que é pecado Mas o diabo Colocou o veneno Para a salva dentro Já que lido É pecado É pecado É pecado E aí também Quando o Espírito Dá conta Já é Ei Tem muitas aranhas Soltas aí No nosso mundo Uma única missão Vida no inferno Destruir O povo cristão Dá pela glória a Deus Eu estou sentindo A defesa A palavra é pesada É a palavra de amor Deus está mandando Desventa na igreja Estou voltando E alguns não vão partir Salmo É tempo de mudança Quantas vezes Aquela mulher Que perdeu o marido Que devia soco Para cada sete Quantas vezes Ela não evangelizou Ele Oh Em algum momento Da vida Ela terá um julgamento Que isso é da tua vida Quantas vezes Ela não falou isso Quantas vezes Temos ouvido E falou Ei Em algum momento Da tua vida Vai sofrer Uma consequência É Vamos ser valente Vamos ser valente Não é porque o irmão Ou a irmã Já faltou ali fora Que vai querer discutir O que que é Para nem ter mais amigo que eu O que que é Ana Ana Olha uma prova de valentia Da Ana Afrontada Outra mulher Eu tenho um filho Você não tem O que ela fazia? Chorava diante de Deus Se derretia diante do Senhor Olha Eu preciso de ajuda Ele ajuda Aleluia Não é mais comigo É contigo Eu não tenho o que fazer Valente 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 Se o amigo do Mário Se recebeu Aquelas Ele sou Ele disse Que fosse valente Ele estaria na igreja É verdade Mas deixou a graça de Deus Deixou a graça do Senhor Foi que nem o rei Davi Olha que exemplo E Ana Alcançou a sua vitória Amém Quem que é valente Diante do Senhor Aleluia Tem vitória Glória Tem vitórias Amém Vitória financeira Vitória na saúde E vitória dentro do seu lar Amém Uma casa abençoada Filhos abençoados Amém Deus quer abençoar A tua casa Amém Deus quer Transcordar A tua casa De bênçãos Amém Eu sinto que Hoje é o dia Amém Eu sinto que A palavra Entrou em todos Os nossos corações Como mais se paga Amém Estou lá dentro Sabe E fez a gente Se acordar Sabe A gente se acordou Hoje A vida é muito curta A vida é muito curta A vida é três momentos O nascimento Momento da juventude E o momento da doença O quarto momento Também existe Já foi A Bíblia diz É que nem O vapor da chaleira É que nem A nuvem Até foi O vento já foi Ei Jeremia está escrito Eu criei a terra Eu fiz o homem Eu fiz o animais Glória E eu estreno As minhas mãos Para aqueles Que são Fílios Amém Olha a promessa Do Senhor Sobre as nossas vidas Olha a aleluia O louvado É o nome do Senhor Jesus É uma promessa Que diz Dando um para você Mas cabe a mim Ou você aceitar Tu quer ser fiel Em Provénios 4 Diz bem assim Ó A minha mão esquerda Riquezas e honra A minha mão direita Eu vou alongar da vida Aleluia Qual as mãos do Senhor Que vai querer Glória Eu vou querer as mãos Aleluia Eu tenho direito Eu posso pedir para ele A praia das duas mãos dele Riquezas e honra Para o alongar da vida Mas tem que ser fiel Amém Não fique triste Porque tu visse o ínculo Prosperar Não fique triste Porque aquele irmão Que caiu Está sendo Está sendo Trouxe Olha só para você Da música Ele começa a dizer Bem assim A partir de hoje Eu não posso Mas tu pode Eu não sou Mas tu és Aleluia Pode ser Pega o nome do Senhor Jesus Eu queria fazer um convite Neste instante Para quem está fazendo a companhia da Vitória Tem um produto Passado Sinto 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 Sinto